A presença cairá na Xanã na Guzmão e a comunidade afetado e inundação nela. Lá hoje deitá-la comunidade contente, mas bem-se inspiração na Fátim da comunidade. Também foi na acontece a inundação e a Semana Koutuk estraga a comunidade nela Fátim no Sassan e a Suco-Bidau-Lecidere. Lá hoje deitá-la comunidade imensa. Lá hoje deitá-la, presença-líder carismático cairá na Xanã na Guzmão, o que ajuda a comunidade afetado será o de Ramos Tahu no Face Estrada, nem bem-a-cone o foer. Lá hoje deitá-la comunidade sente-lhe contente no Camão. Também a presença cairá na Xanã na Guzmão e a Suco-Bidau-Lecidere. A alocação, o que autoriza a companhia Tinolina no Zonizê, o que apoia o material pesado a tutá-la e renec no Ramos Tahu, nem bem-metem a comunidade nenhuma no Estrada. A comunidade emerenciana talvez até tem, mas que se dão apoio do governo, mas que agradeço a Tebes também para ajudar o líder carismático. No início da sexta-feira, na Udambot, estamos com a minha mãe. Até agora, a minha mãe tem o trabalho, a minha mãe. A minha mãe me ajudou com a minha mãe. A minha mãe me agradeço. Obrigada pela minha mãe. A minha mãe me ajudou com a minha mãe. A minha mãe tent здоров a minha mãe. A minha mãe mudou com a minha mãe, a minha mãe me ajudou com a minha mãe. Além disso, nós nos tornamos uma população indiana. A se forma assim, nos, você e light死am toda a toda a população indiana. tanto os governos, tanto os partidos políticos, tanto os engenheiros, se irá diretamente e irá lá, fazer diretamente. Isso não é só a minha questão. Isso não é só a minha questão, mas tem que ser o centro de emergência. Isso não é só o centro de emergência, mas oferece a minha rã, mas não é só o centro de emergência, mas não é só o centro de emergência. Chefe Sucu Bidau, Luiz Ribeiro Soares Pereira, informa, dados vítima inundação entrega uma parte competente no reino de ajuda humanitária. A equipe da AIEM, a Proteção Civil, o Ministério da Solidariedade, não tem direção para o desastres naturais, não tem dados, não tem dados, não tem dados. Até agora, se eles estão retando, dados não foram em fute, não tem dados. Não tem dados, não tem dados, não tem dados. Não tem dados, não tem dados, não tem dados. Mas é só garantir que dados não foram em fute, não tem dados. Até os barcos, eles retam. Retam ajuda o governo. Enquanto a população Iasuko refere, Hamutuk Rihunida Atostolo Rua Nuloresensia, no Umacain Atos Ida Nuloresensia, não tem afetado o rosto de inundação. Genia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN. Tchau. 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 Tchau.